Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui para mais um programa Evangelho e Vida. Eu, Márcia e Darcy, vamos hoje abordar o assunto. Nosso tema hoje é a caridade, que está dentro do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo tem o título de Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item que nós vamos hoje estudar é o item 13. Quem escreve, quem comenta este item 13 dentro de O Evangelho é Carita, que foi martirizada em Roma. E esse item foi escrito em Leão em 1861 e o Kardec selecionou para colocar dentro de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ela começa falando para nós assim, chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Então ela já diz para a gente aqui nesse início, que o caminho principal para que a gente possa chegar a Deus é através da caridade. E todos os capítulos, os itens anteriores a este capítulo, dentro deste capítulo, já faz bastante distinção entre a caridade material e a caridade moral. Nós hoje aqui vamos abordar um pouco também do ponto de vista da caridade material, sem com certeza deixarmos de falar da caridade moral também. E aí, tratando deste tema, nós fomos lá para a parte terceira do livro dos Espíritos, no capítulo 11. E neste capítulo, que vai tratar da caridade e amor do próximo, na pergunta 888, Kardec pergunta para os Espíritos, o que a gente deve pensar da esmola? Porque nós todos temos um problema às vezes com essa questão da esmola, né? Nós ficamos pensando se às vezes essa ajuda que a gente dá é algo que não vai prejudicar mais a pessoa do que ajudar. Tendo em vista quando a gente considera a esmola simplesmente o ato de dar um dinheiro, não é? Então a gente pensa assim, o que essa pessoa vai fazer com esse dinheiro? Será que vai fomentar mais ainda o seu vício, em vez de comprar alimento, necessitar? O que ela vai fazer com esse dinheiro? Então aqui, ele pergunta para os Espíritos o que a gente deve pensar da esmola. E os Espíritos respondem o seguinte, Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então aqui os Espíritos já nos falam que será que cabe somente ao governo a pensar nesses que não podem trabalhar? E aí nos remete ao que nós estamos vivendo agora. Essa situação da pandemia, em que muitos que tinham trabalhadores autônomos que não conseguem sua subsistência, ou mesmo aqueles que eram empregados em locais que não estão conseguindo manter esses empregados, que passaram a ser desempregados. Qual é o nosso papel nesse momento, nos considerando daqueles que podemos fazer algo por essas pessoas? Então qual é o nosso papel nesse momento? Nós que estamos tranquilos, seguros em nossos lares, na nossa caminha quentinha, com a nossa geladeira, e os nossos armários, com as nossas provisões de alimentos, o que devemos fazer? Será que pensar só em nós? Estamos bem? Estamos seguros? E esses, do qual eles falam aqui, que na sociedade é que deve prover a vida do fraco, mas sem que haja humilhação para ele. Então o que nós estamos fazendo? Do que nós estamos realmente aproveitando esses momentos de pandemia para refletirmos? O que estamos aqui nós fazendo? E Kardec ainda pergunta aos espíritos se nós devemos reprovar a esmola. E os espíritos dizem que não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Então era o que nós estávamos aqui pensando. Essas nossas comunidades, quantos estão, falando aqui, nesse momento de a questão material, precisando de ajuda, e aqui diz, mesmo que nós não estejamos, neste momento, podendo sair de casa, mas nós temos como saber daqueles que estão necessitando e temos mil maneiras de ajudar. Várias formas de ajudar. Então é só o que a gente queira fazer. Então nós temos que fazer isso, o que ele diz aqui, de forma sem humilhação. Então ele continua nos dizendo, os espíritos, diz que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira porque é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza, sem que a gente humilhe a pessoa, fazendo com que ela se sinta humilhada pela condição que ela está. Então, se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Então nós temos que lembrar bem disso. E aí, esse espírito que está falando com Kardec é São Vicente de Paulo. E São Vicente diz para a gente assim, que nós temos que nos lembrar também de que, aos olhos de Deus, toda essa forma de dar com ostentação tira o mérito de tudo que a gente está fazendo. Então, quando a gente for dar, que a gente olhe para o outro, e mesmo que a gente não esteja indo ao encontro desse outro fisicamente, que nós estejamos ajudando, através de uma doação, a um grupo de pessoas que estão indo de frente ajudar, mas que a hora que a gente faça aquela doação, a gente emita um sentimento, um pensamento de que aquilo ajude da melhor maneira possível a quem vai receber. Porque Jesus nos disse, ignore a vossa mão esquerda a que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Então, quando a gente fizer qualquer ato desse, de doação, que a gente doe também a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso amor, a seja quem quer que for que vai receber aquela doação. Então, a gente tem que distinguir essa esmola, propriamente dita, da beneficência. Porque, às vezes, nem sempre aquele que está lá, mais necessitado, é o que pede. Às vezes, nós mesmos, fazendo esta caridade, quanto bem a nós mesmos nós estamos fazendo, e nós não temos noção disso. Não é, Darcy? É verdade. É verdade. Você estava falando, não é, Márcia? Eu me lembrei dos muitos grupos que estão fazendo as quentinhas à noite, levando as pessoas que estão com fome, as famílias. De repente, aquela pessoa que trabalha em nossa família, não está podendo se locomover, que deve estar precisando de algum recurso. Então, pensando em tudo isso, nessa situação que nós estamos vivenciando, nós vamos estar atentos a essa questão que Vicente de Paulo está colocando aqui para a gente. A gente vai, não precisa se deter diante desse questionamento que foi falado. Devo ou não sei? Devo? O que ela vai fazer? Ela vai vender? Ou ele vai vender? Ou ele vai beber? A gente não pode entrar nesse questionamento. A gente precisa ir adiante, ajudando, não é, e amparando o irmão que está dependendo nesse instante desse auxílio. Mas o Vicente de Paulo continua nos ajudando a raciocinar, a entender essa questão quando ele, mais adiante, ele diz assim, ser depois caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbulo que tirais do bolso ao que vôo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas, não é? Então, quando ele está falando aqui em misérias ocultas, a gente volta àquele pensamento. Existem muitas pessoas que não querem pedir, que passam tanta necessidade com vergonha de serem humilhadas, não é? e nessa hora é que nós vamos precisar ter esse olhar, não é? Essa capacidade de perceber e os amigos espirituais nos ajudam, não é? Nos dirigindo para essa, para este tipo de ação. Então, ele fala nessa questão de dar friamente, não é? Friamente, a gente fica vendo assim uma pessoa, passou alguém pedindo, que você, de qualquer maneira, você joga um dinheirinho, não é? Isso também é humilhante. Mas vejam bem, quando ele está falando assim, dar friamente, queria que a gente voltasse ao Evangelho, que é justamente o tema do nosso estudo de hoje, não é? E essa mensagem do Espírito Cárida, quando ela faz aquilo que São Vicente de Paulo está sugerindo. Ele diz assim, olha, você vai ao encontro das misérias ocultas. Então, vamos voltar lá para o Evangelho, para o item 13, quando esse Espírito Cárida, ele diz, ele começa, ele continua a mensagem dizendo assim, Dei esta manhã o meu giro habitual. Então, olhem bem que interessante, meus amigos, quando ela diz, Dei esta manhã o meu giro habitual, quer dizer, esta questão de saída, do sair também, nós não vamos até entender só o sair fisicamente, mas o sair é de nós, e a gente fez o giro habitual e ela diz, e com o coração amargurado, venho dizer-vos. Então, a gente vai fazer uma síntese do que ela está aqui dizendo, nesse giro, o que foi que ela encontrou? Então, ela diz assim, miséria e lágrimas, não é? E aí, ela tem uma pergunta para nós, uma exclamação, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Quer dizer, ela está colocando para todos nós, não é? E aí, a gente lembra da resposta lá do livro dos espíritos, quando fala que a sociedade precisa ajudar. Então, ela diz, quanto tendes que fazer para secá-las? E aí, ela vai dizendo que ela encontrou pobres mães e na hora que ela encontrou pobres mães, ela vai segredar ao ouvidinho delas, não é? Que existem corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está e sois dele amadas, sois dele eleitas. e aí, ela diz, não é? Que quando ela segredou isto ao ouvido dessas mães, parece que elas ouviam, não é? Então, nós vamos ver que elas sentiam. Então, ela disse assim, lia no semblante que os seus corpos tinham fome e aí ela repetia para elas coragem, coragem, não é? E ela vai dizer que uma mãe muito magrinha, ainda moça, uma pobre mãe, tomou a criancinha nos braços e se estendeu assim no espaço vazio e pedia proteção. Então, esta é uma situação que a caridade, no caso, vai precisar observar através dos nossos olhos, através dos nossos sentimentos. Nós precisamos estar sensíveis para isso. E aí, Darcy, a gente lembra do que Jesus nos falou, que a gente tem que fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. E aí, quando a gente lê essa mensagem de Carita, principalmente em relação às mãezinhas, nós que já somos mães, pais, mesmo que não sejamos, mas imagina a aflição de um amor de mãe de ver então o seu filhinho ali com fome, chorando, o desespero que isso não deve causar. Então, se a gente conseguisse colocar um pouquinho no lugar do outro, tem certeza que o nosso coração vai falar, gente, imagina se fôssemos nós passando por isso. Então, esse sentido de caridade quando Jesus nos coloca isso, que a gente deve fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem conosco. Então, é da gente se colocar um pouquinho no lugar do sofrimento dessas pessoas. Ela dá exemplo também de velhinhos, pessoas que chegam numa idade da vida que não conseguem mais se sustentar e que estão aí largados na sociedade, na rua, mendigando, mendigando e não podendo ter como se sobreviver, às vezes abandonados pela família, às vezes literalmente abandonados pela sociedade. Então, esses infortúnios ocultos, essas dores ocultas, e que para a gente nem sempre isso é oculto porque a nossa vista, para nós nos parece esses totalmente invisíveis na sociedade, do qual a gente passa na rua e a gente finge que não enxerga, que são totalmente invisíveis a nós. Então, ela está fazendo que a gente desperte para olhar para essas criaturas que estão ali. E até no Livro dos Espíritos, nesse parágrafo que Darcy trabalhou ainda na questão 888, ele fala aqui para a gente que nós temos que ser indulgentes com os defeitos dos nossos semelhantes. Em vez de vos votar de desprezo à ignorância e ao vício, instruir os ignorantes e moralizar e os viciados, sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido a lei de Deus. Então, que a gente possa perceber, porque às vezes a gente também fica pensando, ah, se ele está ali naquela condição porque ele fez por merecer, seja nessa vida ou noutra vida, nós já estamos julgando, né? Se ele está ali é porque algo ele fez para poder estar naquela condição. Será que cabe a nós pensarmos? E se for? E se estiver ali em função de alguma atitude que tenha tomado durante esta encarnação ou se seja questão de outras encarnações? Essa prova já é tão dura, já é tão dura sobre isso, né? Sobre o que ele está passando e não nos cabe fazer esse julgamento, cabe nos ajudar, né? O Márcia, eu também lembrei o seguinte, né? Quando Emmanuel diz que o nosso passado não é recomendável, é aquela questão que direito eu tenho, quer dizer, atire a primeira pedra, não é? Aquele que estiver sem pecado. Será que eu estou sem pecado? Exatamente. Então, nós precisamos refletir desta forma, né? E a Cárida, então, ela vai falando a respeito, ela diz o seguinte, que há desgraçados onde na choupana falta o pão. E aí ela diz, deixa os vossos bons corações à iniciativa, né? Mas ela diz, se ela pede, no caso, a caridade aí está dizendo, olha, se eu peço muito, né? Eu dou muito. Então, ela diz, convido-vos para um grande banquete forneço a árvore onde todos vos saciareis. Veja com bela como está carregada de flores e de frutos, não é? Ide, ide, colhei, apanhei todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e livarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inesaurível. E ela diz, acompanhei e me pôs meus amigos a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada demais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação porque sou a caridade. E também o que que a caridade faz, essa prática da caridade faz conosco? O que que nós nos modificamos e nos sentimos em função de praticar essa caridade com amor, com dedicação? E aí no livro Fonte Viva de psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a mensagem 73 que fala sobre o estímulo fraternal. E é Paulo falando aos filipenses no capítulo 4, versículo 19, quando ele diz assim, o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E Emmanuel aqui vai falar pra gente porque a gente pode achar que os necessitados também somos nós, não necessariamente das questões materiais, que também pode ser. Mas Emmanuel fala pra gente assim, não te julgue sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Quer dizer, olhemos para as outras direções, nós vamos ver pessoas que necessitam muito mais do que nós. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. E Emmanuel vai falar aqui pra gente, pra que a gente olhe todos os vários cenários de pessoas em grande sofrimento. Então, ele diz que a nossa dor, quando a gente olha pra retaguarda, é possível que a tua própria dor desapareça aos teus olhos, em função do sofrimento dos outros. Então, ele diz, se tem braços para ajudar e cabeça habilitada para refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Então, quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres a fim de improvisar a tua aventura. Então, ele diz pra gente que mesmo a enfermidade e a tristeza nunca nos impeçam na nossa jornada, que quando nós plantarmos a alegria de viver nos corações que nos cercam, em breve as flores e os frutos dessa nossa sementeira vão nos enriquecer o caminho. É, e a gente pode, então, concluir, né, dizendo o seguinte, com aquilo que a gente ouviu das mensagens, não só do Livro dos Espíritos, de São Vicente de Paulo, como da Carita, né, em todos os momentos, a diretriz será sempre a caridade, caridade com os amigos, com os adversários, com os menos bons, com os mais pobres, com os ausentes, com os menos felizes, com os justos, que esta seja a nossa, no lema da nossa vida. E que assim possa ser, né, Darcy? Queridos ouvintes, nós nos encontramos, então, no próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.